É que você não deixava de treinar, né? Então, no meio dessa rotina doida, você ainda sempre treinava, né? De jeito nenhum. Cara, eu sempre tive isso na cabeça, né? Assim, até hoje em dia eu acho até engraçado quando... Pô, eu vejo alguns jovens que... Porque já tem uma galera que me segue no Instagram também por conta da vida militar e mais da carreira. E muitas vezes o cara, pô, não, eu tô estudando e tal, não sei o quê. Aí ele mexe pra perguntar, cara, mas e aí? Tá fazendo barra já? Você já tá fazendo flexão, já tá fazendo as paradas? Não, capitão, não comecei ainda, não. Eu vou começar... Eu falo, filho, você vai começar a treinar quando você chegar no concurso, é isso. Pra fazer as três barras lá, duas barras, não sei quantas são hoje em dia agora. Mas, pô, o cara vai deixar pra cima da hora, cara. Você vai ser militar, irmão. Sabe? Não tá indo pro concurso só que vai sentar na mesa ali e tal. Exatamente. Vai fazer atividade física e o cara não tá preocupado. Então, assim, pô, eu sempre tive isso muito claro na minha cabeça. Obviamente que pela minha cultura, pela minha criação, eu sempre fui ativo, né? Então, assim, pô, desde os 13, 14 anos, sei lá, desde que eu me entendo por gente, cara. Meu pai ia correr, parava na pracinha e eu sempre gostei de fazer atividade. Só que aquilo, o cara, ele tem que trabalhar com a realidade dele. Se ele quer uma carreira que vai exigir o esforço físico dele, ele tem que se preparar, pô, desde antes, pra não chegar lá e não ficar no sanhaço, não ser surpreendido.